1. 1. Amém. 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 perdendo os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvemos o Senhor e o amor do Senhor. Glória a Deus, 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 Fora nosso Criador Fora Deus, fora Deus Fora nosso Criador Viva o Vídeo, Viva o Vídeo Amor, adorando o Filho de Deus Não ouve o próximo nome Como nós aparecemos Fora Deus, fora Deus Fora nosso Criador Fora Deus, fora Deus Fora nosso Criador Viva o Vídeo, Viva o Vídeo Viva o Vídeo, Viva o Vídeo Amor, adorando o Filho de Deus 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 Glória a Deus, 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 glória a Restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Vamos ouvir a conversão, está na palavra de Deus Leitura, 1 litro e 8 Leitura, 1 litro e 9 Naqueles dias, a comunidade dos Filhos de Israel Foi-se a monturar contra Moisés e Araal No deserto, dizendo Quem queira que tivéssemos ouvido Pela mão do Senhor no Egito Quando nos setávamos juntos as panelas de carne E comíamos pão com fartura Por que nos trouxestes a este deserto Para matarmos de pão A toda essa gente O Senhor disse a Moisés Eis que farei chover para vós O pão do céu O povo sairá diariamente E só recolherá a produção de cada dia Assim que eu ouvi a prova Para ver se ando ou não na minha lei Eu ouvi as procurações dos filhos de Israel Diz-lhes, pois Ao alentencer, comerei carne E pela manhã Nos partarei de volta Assim sabereis que eu sou O Senhor vosso Deus Com efeito à tarde Vem o ano Que foi Codão com Mises E cobriu a propriedade E pela manhã Formou-se uma camada de ovário Ao redor da comunidade Todos os que me acordou E colocaram-se na vida Apareciam-se O que é que é que é que é Uma coisa de luta Em corte de grão Fira como as regras Sobre a terra Verdadeiro Os filhos de Israel Me cegam entre si O que é isso? Por que não sabiam o que era? Moisés respondeu-lhes Isto é o pão Que o Senhor mostreu Como a igreja Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor Poozza Poozza O Senhor Poozza O Pão do Céu 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Glória a vós, Senhor. Aquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram as barras que foram a tortura de Jesus em Capacão, quando encontraram o outro lado do mar perguntaram, Amém, quando chegaste aqui, Jesus respondeu, em verdade, em verdade fugiu, estáis procurando, não porque emite sinais, mas porque comente espanto e ficaste satisfeitos, que esforçai-os não pelo momento que estiver, mas pelo momento que permanece até a vida da terra, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai o marcou com o seu selo, então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que é do que dê-lhes naquele que Ele criou. Eles perguntaram, que sinal realizas, para que possamos ver e preencher, que obras, que obras, que obras atrás, nossos pais, comeram a nada a zero, como está na Escritura. Deus respondeu, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em um dia, quando foi Moisés que nos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que nos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediu, Senhor, dá-nos sempre nesse pão. Deus nos diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais será sempre bom. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Palavra da salvação do Evangelho, perdão os nossos pecados. Amém. E nos diz, eu sou o irmão dos irmãos e irmãos em Cristo, que regras, a presença de Salmete, que nas capela de Salvador, que eles citam. Eles deveriam ser uma visão mal-humana pela rede social, vocês que estão levando pelo outro lado dessa capela, com os seus livros, se eles pudessem ter o mesmo tempo como o dia do Senhor. Nós vamos agradecer Dizendo a experiência Forte da disputa Da palavra de Deus Também dando a palavra Que o Cristo Que o peste A nós, o Pai do Pesquia O Pão Vivo Desce do Céu E para que o Evangelho Estou como a vida Que nem a vida é a questão Que entre mim Nunca mais será sempre O Jesus É esse Pão Que nos alimenta Que nos dá a eternidade Daí que nós devemos Buscar Onde a gente ouvemos Esse domínio Uma contemplação Todas vezes O domínio do passado O Jesus multiplica Mais um lado Os pães Cinco pãezinhos Dois peixinhos É todo Com os pregados Saciou A fome da multidão Acompanhada Larga a tia O Jesus Convida A multidão A ir mais além Com o pão É material Sacia a fome Mas depois A fome de novo Quantas vezes Dizemos aqui na vida A gente sempre Tem vontade A fome de novo Sacia a fome A fome de novo Ainda depois A gente tem vontade De novo Mas quem Ele se alimentar Será saciado Para sempre Será saciado É de eternidade Essa fome de eternidade E é um pão Verdadeiro Do céu Ele vai dizer Foi Moisés A gente tem vontade Para Moisés Deu Uma análise Deu o pão Inves do céu O Jesus vai dizer Foi Moisés Que deu o pão Do céu Foi Deus E é Deus Que dá o verdadeiro Pão Do céu Uma análise Preventuração De que é conhecer A anacristia O próprio Jesus É isso que parece Para o nosso Planeiro É essencial Para a vida Ninguém vive Sem o mês Que se alimentar O Planeiro A gente nos dá A energia necessária Para a gente viver Então É sempre um gatinho E Deus queira Permanecer É nós Como a do mesmo Jesus que dá Com a comida Com a comida Associada A nossa pôr A nossa sede É do infinito Ele vem para Desperar Em nós E esse homem Perdido Sem mais Pelo Deus Perdido Do pecado Eles são Como eles são nós Que nos ouvimos Eles escrevem Os Eteres Capítulo 4 Versículo 17 Versículo 20 A 24 Vamos São Paulo Dizendo Ele Pesta A nós Irmãos Esse Que eu Digo E a testa Do Senhor Não Não Tampou Espero Que Vim Os pagãos Os inteligentes Os deram Para o nada Quanto a voz Nasci Reprende de Cristo Se ao mesmo Se o bem Foi bem ele Que ouvi falar que se ele nos foi ensinado em conformidade com a verdade que está em Jesus então, nos convida depois de São Paulo a pronunciar em toda a existência passada, esforjar o mundo velho, nos energimos, né, como já os cartões enganadoras né, de lado renovar o nosso espírito e a nossa mentalidade, então isso veio justamente para nos trazer a possibilidade perdida, é caro de hoje dar uma jornada de dignidade, filho e filho de Deus e nós, em Cristo nós nos recolgamos dependendo de nós assumir ou não essa atitude de ser um homem novo, né, segundo Cristo mesmo, então, primeiro como os pagãos, é o que você se fala que os irmãos vivem, vivem os pagãos o que é viver como os pagãos? devem ser preocupados com as coisas de de baixo, né, esquecer das coisas do alto Jesus não está aqui várias vezes vai nos preocupar com as coisas do alto com as coisas de baixo não tem que buscar as coisas do alto buscar a eternidade o foco sempre é Deus é o foco de sempre viver né, Cristo Jesus Cristo nos dá sentido a razão a nossa existência nos voltarmos para a vida de Ele é o fato da vida que nos oferece esse pão vivo, verdadeiro nos sustenta nos garante da eternidade estamos na minha mesa profissional do dia de Augusto o pagão, né fica com os preciosos, né associando nomes, né de Augusto e aí associando nos não é nada a ver é isso que eu tenho uma ideia né veio com os pagãos outros no São Paulo outros no meio muito bonito na nossa nossa igreja com eles nas vocações já começamos no meio de semana é uma vocação ministerial na vida dos que fizeram escolherados diário padre do bispo sacramento da ordem por exemplo do terceiro sacramento da ordem ele subdivide em três graus primeiro grau de jornada segundo dois literários terceiro de escopagem eles são Deus e sacramento da ordem né Deus chama como se fosse diário né servir da pregação ao Deus cuidar da humanitariedade né temos homens casados odiados permanentes procura consacrar sua vida né assumir o primeiro grau da ordem da ordem sacerdotal depois o segundo grau da ordem é o terceiro literário o primeiro né essa comunhão dos bíspos mais padres fazemos né o bem de Deus adornecer as comunidades para a ordem que nós somos privilegiados nós somos colaboradores de cálula que eles fazem as vezes de compagno repagam as vezes o bispo né a comunidade primeiro responsável né é a comunidade o bispo né representando os assessores apóstolos então os três livros recomendam que ele faz o nome de eles como esse com a ordem ministério escopal na comunidade então depois também falando nesse hotel os com a ordem que eles são chamados para assumir uma igreja para julgar de Océsio de Océsio como nós pensamos para sair de Océsio de Océsio de Océsio respondido essa missão é o primeiro é o sucessor de um apóstolo né para o Francisco sucessor de Édipelo estará na missão da irmã sucessão de um dos outros onze apóstolos continua essa missão é esse mandato de Jesus que escolhe os dovos e eles envia em missão então pensamos a vez exemplo pelos ministérios ordenados subindo bolsa de vocações né que vai ser grandes operários sobre todos nós também estaremos protetivo espiritual de uma forma diferente de forma ritual né é um desafio para nós de Océsio de fora de cabeça né esse espiritismo já tem mais de mil pagos inscritos no Brasil vivo que é fazendo a vontade para fazer os que tinham ali a partir das 18 horas começam o mentir que vamos fazer você mesmo essa experiência diferente nova com o pediálogo mentira portugal com o adorador direto para os espirituais no nosso dia espiritual os saídos que deram 19 horas o mentir faz essa possibilidade morar vamos mostrar essa necessidade é uma coisa que é que é definitivo que é agora aí apontam que você está no domínio e não capaz de ter parques fazendo um sentido espiritual Não esqueça É para que surjam Vocações e não nos testemunhas operais É o Senhor se compromisso Nesse peixe O que é vocação Que não tem nos rar de vocação Que não são muito obrigados Eu gostaria de rezar a Deus O Senhor é mestre Que manda os operários Para os salméticos e alencarreiros O Senhor é o Senhor Jesus Cristo Agradecer o Senhor Salve Maria e Salve Maria. 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 Salve Maria e Salve Maria e Salve Maria. Salve Maria e Salve Maria. Salve Maria e Salve Maria. 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 Ajudar a nossa pedida, o seu almoço, o conhecimento. Ajudar a essa igreja hoje, a 1º de agosto, aos pedidos, confiantes. Ouvi, Senhor, nosso namor. E as lembras. O coração se nos sinta que vocês vêm. Senhor, estamos vivendo, se nos sinta que vocês vêm de fora. E lhes dividirá a luz da força e da gloria a este momento tão importante. Para o crescimento de nossa vida igreja, queremos agradecer, Senhoras e Muitas Gerais, os centímetros e treinamentos que se está passando. E desde abertura do que é Espírito, o almoço e 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 o almoço. Diz que, a verdade, nossos filhos, seus jovens e adultos, o grande amor e o peito de Jesus, programar e o progresso e as fundos e os seus criados, a voluntária e os vós, o propósito de sermos sempre uma igreja e estaria. Daí-nos a santa coragem, que ultimamente chamaram a opressão, os que irão afastar-nos dos últimos caminhos de doença e a opressão. Amém. 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 nas suas mãos, eu graço novamente que Deus me abençoe. Deus me abençoe. Tomai o couro de bebê. Este é o prático do meu sangue, o sangue da nova e da terra dança, que será armado por vós e por todos, para remissar os pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se esconde neste mal, toda vez que se bebe neste vivo, se recorda nas chamas de Jesus Cristo e se fica esperando na sua volta. Recordamos ao Pai deste governo da João Jesus, nosso Senhor, que sua inspeção e ascensão nós queremos a vós oferecer este topo do membro da vida. Este vinho nos salve na coragem. Recebendo a senhora da nossa aldeia. Quando recebemos o nome do vinho e o nome do sangue que oferecemos, o Espírito nos ama o Salvador para sermos um Salvador em seu amor. O Espírito nos ama o Salvador. Protegemos a igreja e a gente nos traz um mundo ao céu. Cada dia, na forma da esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos para a estrada, Jesus. O Espírito nos ama o Salvador do Francisco, sementino na fé atentada, e a Gil Antônio, que é bispo desta igreja, e da luz da guiara e o seu repanho. Caminhamos para a estrada, Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus da Igreja. São José, seus apóstolos, apóstolos, santos, Santa Vossa Maria de Vigoro, que na vida souberam a matriz de seus irmãos. Esperamos que o Senhor vá a partir de Deus. Que nós chamás para a vida com a vossa amizade, nós marcá-las com o sinal da fé, abrindo o vosso prazo para o leito, que viram para sendo infelizes, morrendo para todos e preparar-se. A todos, darem a luz que não se evade. Para nós, que nós estamos sempre índios, sobre o povo santo e pecadão, traivosos para nos cuidarmos juntos, o nosso bem também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz do Espírito poderoso, na humildade do Espírito Santo, toda a honra e a glória e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Senhor, nos convivou o seu Espírito, confiança, verdade e filhas. amém, amém. Amém, amém, Amém. 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 Eu sou um bom filho e cresceu no céu. Se alguém come neste pão, viverá eternamente. Eis o poder de Deus que crê no pecado no mundo. Senhor, eu não sou sanguíno de que creio em minha palavra, mas venho a nossa palavra e venho a nossa palavra. Para você que me pode fazer a sua comunhão de forma sacramental, faça agora a sua comunhão espiritual. Ó meu divino Jesus, eu creio que estás presente nos santíssimos sacramentos. Eu amo-vos sobre todas as coisas e me amo os espíritos de vós, mas como eu posso receber-vos agora a sua comunhão espiritualmente ao meu coração, abraço-me convosco como se já estivesse em seu livro, ouro-me a voz inteiramente, a alma permitais que me torne a separar de vós. Ó Jesus, como bem, meu Senhor, meu, vulnerável no meu coração, a fim de que esteja atrasado em nossa palavra para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Podemos A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL pode acionar na saúde ensinando-nos e com Deus a gentilência do seu belo assim o Deus ver na sua presença e vêem em Deus Parabéns pelo dia de hoje e obrigado por dedicar com amor e uma fidelidade a vocação que Deus lhe confiou em nossas orações pedimos para que o Senhor se r � pegar em Seus passos em tão linda e santa da equipe de liturgia, agosto de 2021. Obrigado, então, é o que eu saio, né? E vou continuar realizando o palácio da família para todos os lados, né? Essa é a primeira semana que a gente vai ser coordenados. A gente vai falar sobre viagem, também, com os riscos. A gente pode ter uma discussão na sua locação. Obrigado pela comunhão e com vocês. Se muito bem, quero usar a minha cabeça, para falar sobre o seu nome, realmente, artista, o que o seu nome tem, vocês vão saber bem, né? Eu procuro, para que a maioria das aves aves vocês, os prazeres, a minha aplicação, a minha tendência, a minha possibilidade. A gente vai entender a sua função, a palavra da sua forma, muito obrigada. A gente vai sempre a responsabilidade da saúde. A gente vai continuar a missão. Para e reza pelo povo, o povo reza, preocupado, né? Nosso coração, nosso coração, nosso coração, todo dia. Reza a nossa igreja, repara. Nunca reza sozinho, né? A gente sempre reza pela igreja. Temos as horas de rezar. Alguma canta, 9, 3, 3, Olhando assim, com as vestes, né? A Eucaristia. Todas as orações, a Eucaristia, para o povo, ou a pessoa que há. Ele tem muito. A gente vai passando, né? Estudando as vocações, não podemos passar. Então, passamos, deixar o bem, né? Então, tem que incentivar a educação, do ministério, governar, mas também, que é o Pai. Então, para você ver os sinais, que são nossos sinais, para o Antônio, Você vê, que são muitas vocações, para o ministério, governar, dizer, do Diário. Você também deve ter uma experiência de água, né? Essa é a prova não causada, né? Para subir. O ministério, essa abração aí, a Deus, quem sabe? Isso chama esse ministério. importantíssimo, criado para a vida da igreja. Na verdade, o bispo que é escolhido, é um Papa, né? Um deles, o prédio, as histórias do campo, o bem, o país que é escolar, quando estivemos lá, uma esquerda, com o amor, com o estilo, de uma medicão moderna, então, eles estão, eles saíram, o prédio dessa alocação, psicóloga. Amém? Amém. 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 E sem crescer e cristalizar O meu coração se põe a cantar Da Virgem de Nazaré Em vida de Deus, a glória escolheu Da Mãe de Jesus, o Filho de Deus A minha irmã e a minha igreja Senhora e Mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Tchau, tchau.